Boa noite pessoal, meu nome é Rogério Matos, eu venho como cidadão, como morador da cidade de São Gonçalo, desde que nasci, venho pedir o voto de vocês para o meu irmão candidato a vereador, Mano Ney, uma pessoa, um super pai de família, um bom filho, uma pessoa que tem ficha limpa, que honra os seus pais, que honra os seus irmãos, e que vem pela segunda vez, na primeira vez meu irmão teve 950 votos, e hoje ele amadureceu muito, e eu tenho certeza que vai realizar um excelente trabalho. Então eu conto com vocês, está na hora de decidir, está na hora de nos unirmos e de vencer a luta do bem contra o mal. Antes de vocês darem o seu voto, façam análise, se as pessoas já passaram por lá, o que elas fizeram, quais foram as atitudes que tomaram em prol da população, atrair empresas, criar empregos, brigar por coisas melhores. Conto com vocês, falta muito pouco para decidirmos o destino de São Gonçalo, e vocês são fundamentais para isso. Mano Ney, 70-103.